O patrimônio cultural é um conjunto de realizações que um povo ou uma nação promove. Ele reúne tanto manifestações de natureza material como manifestações de natureza imaterial. Os monumentos, os edifícios significativos, as danças, os folguedos, as artes de uma maneira geral, fazem parte do patrimônio. Nos últimos anos, essa noção de patrimônio se ampliou consideravelmente. Até duas ou três décadas atrás, o patrimônio era focado naquilo que é extraordinário ou monumental. Hoje, a partir da Constituição de 1988, essa noção se ampliou bastante e o patrimônio hoje, ele considera as realizações dos mais diversos segmentos da sociedade brasileira. Dos imigrantes, dos brasileiros de origem africana, dos indígenas, em suma. Compõe um painel muito mais próximo da realidade do país. Para que a gente possa preservar esse patrimônio, o IFAM, as prefeituras, os estados e a sociedade civil, que é o seu principal agente de preservação, se utiliza de alguns instrumentos. Os dois principais instrumentos são o tombamento, que se aplica aos bens materiais, e o registro, que se aplica aos bens imateriais. O tombamento é um instrumento que existe desde 1937, em que o poder público determina que um determinado bem, um edifício, uma paisagem, um monumento, ele não pode sofrer alterações. Ele não pode ser descaracterizado de forma a que ele mantenha as suas características originais. Ele é um instrumento que restringe a possibilidade de alterações, mesmo esse monumento ou esse edifício sendo de propriedade privada. O registro é um instrumento que se aplica às manifestações de natureza imaterial. São as danças, são as maneiras de fazer, isso é, as técnicas de artesanato, de realização de uma série de outros engenhos que são importantes para a determinação do universo cultural das mais diversas populações do Brasil. O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil